E aí, fala rapaziada, Bernardo aqui e galera no vídeo de hoje trago pra vocês o meu primeiro vídeo, a minha primeira impressão sobre o PES 19, tá bom? Vamos tentar bater nesse vídeo 2 mil likes, eu vou tentar trazer pra vocês aqui no canal vídeo todos os dias, então deixa o like, se inscreve no canal e me ajude a bater a marca de 300 mil inscritos. Vamos lá então que eu tô louco galera! Bom, então é o seguinte, começamos aqui com a demo do PES 19 com o Felipe Coutinho aí, o garoto propaganda. Bom, eu não falei pra vocês, mas a minha versão é de Playstation 4, provavelmente eu devo testar na versão de Playstation 3, mas eu não sei, diga aí nos comentários, bacana? E sem falar que essa é a minha versão, é da Nova Zelândia, eu tô gravando hoje aqui, tô gravando dia 7 de agosto, eu baixei essa demo na versão da Nova Zelândia, só que no Brasil vai sair dia 8, então depois eu vou baixar também a demo da versão do Brasil. Galera, parece que de cara vemos uma mudança no menu, mano! Galera, dá pra jogar online? É isso mesmo, mano? Tem como jogar o modo copy também, só que é contra o computador, pelo que eu tô entendendo aqui. Mano, bora fazer o seguinte, eu vou deixar pra jogar a partida rápida no próximo episódio. De início, vamos testar o modo off, jogo amigável, vamos aproveitar pra ver quais são os times que estão na demo. Temos aqui o Barcelona, Schalke 04, Liverpool, Internacional de Milão, Milan, Monaco, São Paulo, Flamengo, Palmeiras e parece que não tem o Corinthians, hein, mano? Corinthians que veio nas últimas duas versões, temos o Colo-Colo, Argentina e França, duas seleções. Beleza, mano, qual time escolher? Vamos começar com o Barcelona, eu acho que é o time que vai ser mais apelão nessa versão aqui do PES. E vamos escolher o Liverpool também, né? Primeira partida, a duração está definida como 5 minutos, na versão completa a duração do jogo pode ser definida, então a gente não consegue alterar o tempo de jogo, ah, mano. Deveria ter a opção de aumentar os minutos, Konami. Ah, os levels aqui temos intermediário, profissional, estrela e super estrela. Pra começar, mano, pra começar vamos começar no level profissional, no level intermédio, não, bora no level profissional e nos próximos vídeos eu vou aumentando gradualmente. Mano, é o seguinte, esse menuzinho ficou legal da parte da frente, só que o fundo ficou muito fosco, eu espero que mude isso na versão completa, cara. Esse fundo aí pra mim não ficou muito legal não, né? Vamos ver o uniforme aqui do Barcelona, o novo uniforme aí deles, o amarelinho. Liverpool, bora jogar com o uniforme, então vamos testar os dois uniformes aqui mesmo. Estádio, quantos estádios tem? Tem o Camp Nou e esse outro estádio aqui, ó, Veltz Arena. Olha, galera, que massa, dá pra mexer nas configurações táticas. Contra-ataque, passe curto, centro, manter formação, alcance do apoio. Galera, dá pra mexer nas opções avançadas também, ó, já vamos jogar aqui no tic-tac. E na... Cadê, 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 cadê defesa? Cadê, cadê, cadê linha defensiva baixa, mano? Galera, bora fazer o seguinte, não vou ficar perdendo meu tempo aqui mexendo em formação tática, porque vocês e eu querem ver gameplay, querem ver se tem alguma mudança do PES 18 para o PES 19. Vamos lá, vamos dar o pontapé inicial aqui e ver de qual é. Bora! Maluco! Tá, de início a gente vê que o jogo não tem uma narração, deveria vir pelo menos com uma narração em inglês aí, né, mano? É, percebemos que os gráficos estão um pouco melhor, tá melhor do que no PES 18, tá com uma modelagem bem melhor. E essas novas animações, mano, olha essa visão dessa cidade, cara, olha, olha isso, mano. Olha esse menu mostrando a formação tática dos jogadores. Vamos deixar, vamos deixar rolar e vamos acompanhar o campo de treinamento ali e tal. Legal, galera, legal, 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 tô curtindo, por enquanto tô curtindo, vamos lá. Olha isso, galera. Impressão minha ou aquela primeira câmera deu uma puxadinha do FIFA, hein, galera? Vamos lá, rola a bola, começa o jogo. O estádio do Schalke 04, mano. É, o gramado se nota uma grande diferença. Depois eu quero testar o, é, como que tá o estádio do Camp Nou, mano. Mas o gramado tá bonito demais, hein, cara? Galera, minha primeira impressão em relação aos toques, eu tô achando o tempo de resposta no off bem melhor e a maneira que os jogadores estão correndo parece que dá um pouco mais de realismo à gameplay, mano. Mas vamos lá, cara, primeira partida não dá pra ter uma opinião completa sobre o jogo ainda não. Não falei a primeira impressão. Vamos ver como é que tá a enfiada de bola? De uma bola, beleza. Ó, vamos ver os dribles, como é que tá os dribles? Opa, opa. Será que tem aquele bug ainda? Hum, galera, corrigiram aquele bug do L1, tá ligado? Você vai correndo, dá aquela cavadinha e o goleiro cai, tá? O pessoal fazia muito isso no modo online, mano. Messi, 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 de primeira! E as comemorações? E aí? Tem alguma comemoração nova? Essa comemoração já tinha no PES 18, hein? Essa câmera é nova, galera, do replay, ó. Essa câmera é nova. Bom, fim do primeiro tempo. Por enquanto, estamos ganhando de 1 a 0. Tô gostando do que eu tô vendo, galera. Tô gostando pra caramba do que eu tô vendo. É, esse final de gameplay aí é típico do PES 18. Não mudou muita coisa, não, né? Uma coisa que eu queria que voltasse até no PES é aquela quantidade de passes certa, lembra? Tipo, 80%, 85%. Mostrava a quantidade de passes correta que você dava durante o jogo. Agora não mostra mais, né, mano? Vamos lá, galera. Vamos pro segundo tempo. E por enquanto, eu tô curtindo pra caramba essa minha primeira impressão sobre o jogo. Ó, ó. É, parece que o Messi não tá tão rápido como ele é de costume. Chegou o Nebelê. Vamos ver como é que tá o cortezinho. Hum, galera. Fui brincar, hein, mano? Ó, chapéuzinho. Vamos ver se funciona. Boa. Já pedalada. Beleza. Lançamento na área. Será que essa cabeçada... É, galera, parece que o lançamento... Vamos ver como é que tá os cruzamentos aqui, ó. Cara, os cruzamentos parece que tá um pouco meio diferente do PES, hein, mano? O PES 18. Ó, ó. Meu Deus. Caramba. Essa movimentação é diferente do goleiro, mano. Galera, fim de jogo. Nossa primeira partida ganhamos de 1x0. É... Tô gostando do que eu tô vendo. Ó. Que massa, cara. Vamos pra outra partida. Agora eu vou querer jogar com a Internacional e contra o Mila. Vou aumentar um pouco mais o level do jogo de Profissional para a Estrela, hein. Vamos testar no level Estrela aqui agora. Bom, é o seguinte. Eu decidi mexer na formação tática e alterei pra formação que eu estou jogando atualmente. Vamos ver se o meu desempenho vai ser melhor contra o Mila aqui, né. É, deixa eu mudar o estádio. Vamos jogar no Camp Nou agora. Colocar durante o dia, né. Jogamos a última durante a noite. Vamos lá. Jogar dentro do Camp Nou. Partiu. Galera, o jogo deveria vir sim, cara. Com essa demo. Tinha que vir com a narração, pelo menos, em inglês, cara. Vocês viram a torcida levantando quando os jogadores entraram em campo? Vamos lá, galera. Aumentamos a dificuldade do jogo. E eu quero ver uma coisa. A gente está jogando durante o dia e o jogo promete que durante o tempo, aquela sombra ali, ó... Hum... Deixa pra falar disso depois, Bernardo. Ai, cara. A gente não pode vacilar desse jeito, não. O jogo tem aquela dinâmica de tempo. Eu quero ver se aquela sombra ali, ela vai alterar conforme vai passando o tempo do jogo. A gente está começando a jogar durante a tarde e se vai terminar durante a noite. Vamos ver se isso vai acontecer, né, velho. Vamos ver. Pelo menos é isso que o jogo promete, hein. Caramba! Cara, os lançamentos estão difíceis de ser acertado, hein. Galera, está difícil de você criar a jogada, mano. Eu só mudei um leve de dificuldade e já se nota totalmente a diferença. É... Pelo menos eu estou conseguindo manter mais posse de bola, né. Passa, passa. Que bolão. Bodycard. Chuta de primeira. Hum... Vamos lá. Vamos ver esse replay aí, cara. Ai, card! Não estava impedido, não. Otava. Cara, volta no replay que eu acho que não estava impedido, galera. Não estava impedido. Ó, galera, tem o mesmo driblezinho de corpo. Passa, passa, passa. 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 Ó, ó. Tá lá. Quem fez o gol? Não mostra o nome, não, ali, na hora que faz? Vencino? Caraca, essa nova iluminação que tem no jogo é legal, mano. Essa iluminação durante a tarde, ó. Toquezinho e... Bateu com o gol. Ó, ó, ó. Proteção. Vocês viram aquela proteção, ó? Chapeuzinho. Tocou de primeira na frente. Tocou por cima. Passa. Tá impedido, não. Tá impedido, não. Ah, não acredito que eu errei, cara. Ah, eu tinha que ter descido a bicuda. Cara, essa câmera tá bem melhor do que a do PS18, mano. Aquela câmera do PS18, sei lá, me deixa meio tonto. Bora ver aquelas jogadas ensaiadas que a gente sabe fazer aqui, ó. Escolher aqui segundo porte, mano. Vamos lá. Lançamento. Olha onde foi a bola. Olha onde foi essa bola. Fim de jogo. Mais uma vitória. Com o mesmo placar da última. Jogando um level um pouco maior, cara. Cadê aquela animação que tem, mano? O jogador tirando a camisa. Não tem mais, não? Beleza. Só que isso aí é uma nova... Uma nova animação de fim de jogo. Bom, galera, então é isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado. Esse vídeo foi a minha primeira impressão sobre o jogo. Nos próximos episódios, vou trazer a minha análise e também a minha opinião final. Vai ter vários vídeos, várias séries aí pra mostrar a minha opinião de como tá. Não tem como você julgar o jogo porque é uma demo, galera. E também não tem como você falar sobre o jogo bem definitivo porque eu joguei duas partidas. Então, naturalmente, não tem como você explicar. Bacana? E, galera, se inscreve no canal que eu vou tentar trazer todos os dias às 18 horas vídeo da demo aqui pra vocês. E de manhã às 10 horas eu vou soltar a nossa série da Márcia Rico e também do Ruma. Eu sei lá pra vocês. Até o dia 28 de setembro que vai ser o lançamento oficial do jogo da versão completa. Bacana? Muito obrigado. Um grande abraço, Bernardo. Valeu, falou e tchau. Tchau.